Sexta-feira é o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morreu para salvar a humanidade. Para relembrar esta grande demonstração de amor, a Efebá Bom Deus realiza um grande fervor espiritual, oração e jejum, onde os fiéis não comem nem bebem todas as sextas-feiras pelas sete horas no Templo Internacional. Com choros e clamores, entregam todas as suas aflições nas mãos do Senhor da Cura e Maravilhas. Venha e participe!